Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 da disciplina de Paisagismo e Escala do Lote. Nesta unidade aprenderemos sobre produção da paisagem urbana e projeto. Chegamos à unidade mais esperada. Nela, iremos aprender como desenvolver um projeto paisagístico. Como desenvolver o conceito do seu projeto. O programa de necessidade junto ao cliente. A importância do croquis, as ferramentas para a composição do projeto. Formas de detalharmos a elaboração do projeto. Representação do projeto e ferramentas que agregam ao projeto. Bom, é fato que percorremos até aqui um longo caminho de estudos, não é verdade? Foram muitos conceitos e aprendizados que não devem ficar para trás. Até a próxima!